para levantar voo pessoal, agora, agora, agora pessoal, agora pessoal, eita, vai que lindo pessoal, vai pessoal, tem gente tem coragem de tirar nos de cima, olha lá, ficou mais um pouquinho ali ainda, coisa mais linda, eles vêm de fora pessoal, eles não são daqui, todo ano nessa época eles vêm e depois volta de novo, eu não sei se é do norte ou do sul, mas olha lá, arrumar um pouquinho ali, é uns marreco pessoal, olha lá, está vendo pessoal, olha lá 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 pessoal, olha, é bastante pessoal, olha, é bastante, aí eles vêm todo ano, eu não sei se é para comer esses negócios que fica no chão aqui, olha, tem umas colinhas pessoal, olha, não sei se é para comer isso aqui, olha, olha o outro aqui, olha, eu não sei, todo ano eles vêm, olha lá, ficou uns ali ainda pessoal, olha lá pessoal, vocês vêm, fishermen, tudo ano eles vêm pessoal, quem gostou, deixa um like, coraponga, coraponga vem pescar, vamos ver se consigo pegar alguma coisa pessoal, essa ventania está difícil pessoal, difícil, muito vento, acho que a chuva lá do sul tá sobrando só o vento pra nós aqui, porque já baixou ó pessoal, daqui da onde eu tô até lá na água dá uns de 15 a 20 metros é o que baixou pessoal é o que já baixou então tomara que venha a chuva pra nós pessoal, senão a gente pode ficar até sem água na cidade misericórdia, só Deus pra ajudar